Olá, seja muito bem-vindo ao canal Ajuste Sua Rota, professor Edson Pires aqui. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é o desenvolvimento pessoal. Para que ele serve? Como ele pode te ajudar a alcançar melhores resultados? Em que aspectos da vida ele se aplica? Como o desenvolvimento pessoal pode te ajudar de fato a ser uma pessoa melhor? Quero pedir inicialmente que você dê o seu like nesse vídeo, compartilha com outras pessoas, se inscreva no canal e quando se inscrever, clica no sininho, clica também onde está escrito todas, assim você recebe todas as notificações dos próximos vídeos que nós vamos publicar aqui no canal. Os quatro principais aspectos que o desenvolvimento pessoal pode te ajudar. O primeiro deles é o autoconhecimento. Se você não conhece a si mesmo, quais são os seus valores, suas crenças, suas paixões, suas forças e fraquezas, dificilmente você tem condições de enfrentar uma determinada situação. Então é importante que você conheça a si mesmo, que você faça um exercício de autoconhecimento. O filósofo grego diz, conheça a ti mesmo. O autoconhecimento se refere a uma reflexão profunda sobre si mesmo. Quem é você? Quais são os seus propósitos? Qual é a sua missão de vida? O próximo ponto são as habilidades e conhecimentos. Você precisa entender que para crescer, para calgar outros níveis, você precisa ter novos conhecimentos. Não adianta você querer chegar em um outro nível na sua vida sem ter os devidos conhecimentos. As formações necessárias, cursos, treinamentos, conhecimento prático e teórico daquilo que você realmente quer fazer. Ou seja, desenvolver essas habilidades vai te ajudar a ir para o próximo nível. Eu não sei se você está insatisfeito com o seu atual emprego ou salário e você quer ir para o próximo nível. Ir para um emprego ou para um empreendimento que você acha que é possível ser feliz, desenvolver os seus potenciais ali. Você já tem um determinado conhecimento de si, mas agora você precisa fazer o que? Desenvolver habilidades e competências necessárias para alcançar esse próximo nível e ser bem sucedido naquilo que faz. O terceiro aspecto que nós vamos abordar aqui é a gestão do tempo e a produtividade. É preciso você compreender que para resolver cada coisa precisa separar um bloco de tempo. Se você gastar muito tempo resolvendo uma coisa, você vai deixar as outras que precisam ser resolvidas pendentes. E isso vai te trazer muito problema. Então a gestão no tempo, a gestão das suas atividades, das suas metas, dos seus objetivos, são muito necessários para que você possa, de fato, alcançar um próximo nível de desenvolvimento pessoal e profissional. Se você não tem as habilidades de gerenciar uma determinada tarefa que te é entregue para você realizar, e você procrastina, deixa para fazer para depois, vai fazendo algumas coisas agradáveis e vai deixando o seu trabalho de mão, o que vai acontecer é que você vai se ver todo enrolado com tanta coisa para fazer e você vai ficar apreensivo, vai ficar ansioso porque você não conseguiu realizar a tarefa que você queria. Então a gestão do tempo e a produtividade, elas estão conectadas. Se você não consegue gerir bem o seu tempo, a sua produtividade cai vertiginosamente. E isso se inclui nas habilidades do desenvolvimento pessoal que você precisa. O quarto aspecto que nós vamos abordar aqui se trata do bem-estar emocional. Se você não tem uma gestão das suas emoções eficaz, se você não sabe nem quais são os nomes das emoções, que emoção você está sentindo, qual sentimento está guiando você, está guiando o seu comportamento naquele momento, você vai ter muitos problemas no lidar com as pessoas, lidar com determinados aspectos da sua vida que precisa de uma gestão emocional eficiente. A inteligência emocional, que é muito propalada ultimamente, se fala das habilidades, das competências que eu preciso ter para conhecer as emoções em mim e gerir essas emoções, é a autogestão das emoções. E o próximo nível dessa inteligência emocional é saber lidar com as outras pessoas, é ter empatia, reconhecer as emoções nas outras pessoas e saber lidar com essas emoções também. Seja no trabalho, seja em casa, seja no lazer, aonde quer que você esteja, a inteligência emocional precisa estar com você, para que você possa saber lidar consigo mesmo primeiro e saber lidar com as outras pessoas com inteligência emocional, com habilidades emocionais que não prejudicam, mas fortalecem os relacionamentos. Eu quero pedir novamente que você deixe o seu like nesse vídeo, se ele foi útil para você, se ele te ajudou de alguma forma, se esclareceu alguma coisa para você. Deixe o like, compartilhe com outras pessoas para que outras pessoas também se beneficiem. Se inscreva no canal, clica no sininho e clica quando aparecem todas, para que você possa receber as atualizações para os próximos vídeos. Parabéns por assistir esse vídeo até aqui, até o próximo!